Essa equipe do Brasil é uma equipe nova, o Mano é um treinador que já provou que tem condições. Nós tivemos agora um desastre na Copa América e isso fez com que o povo brasileiro ficasse um pouco preocupado, mas eu acho que o que aconteceu na Copa não tem nada a ver com o treinador. Talvez tenha acontecido falta de treino, de bater pênalti, mas a equipe do Brasil jogou bem, eu acho que o Brasil durante os 90 minutos de jogo poderia ter ganho, não precisava ir para o pênalti, e quando foi para o pênalti a equipe foi desclassificada. Eu acho que isso não é culpa do treinador.